Está aqui o poderoso e forte Guerreiro mais valente que o valente Quando entra na batalha, entra pra ganhar Ninguém pode sondar os seus mistérios Pois só o seu espírito pode revelar Ele é Deus tremendo Que hoje vai agir, vai operar Sua glória está descendo aqui neste lugar Sua unção vai invadir, manifestar Com poder e autoridade hoje Ele vai fazer a terra estremecer Pra mostrar que Ele é Deus, Ele é Senhor Imutável Deus de fogo é o grande eu sou Ele tem todo o poder pra trazer a bênção pra você Receba, Ele é fiel Receba a unção do céu Receba, pois rasgou o seu véu Receba, Ele aqui está Receba a sua bênção já Receba, tome posse agora Sua glória está descendo aqui neste lugar Sua unção vai invadir, manifestar Com poder e autoridade hoje Ele vai fazer a terra estremecer Pra mostrar que Ele é Deus, Ele é Senhor Que imutável Deus de fogo é o grande eu sou Ele tem todo o poder Ele tem todo o poder pra trazer a bênção pra você Receba, Ele é fiel Receba a unção do céu Receba, pois rasgou o seu véu Receba, Ele aqui está Receba, receba a sua bênção já Receba, receba a sua bênção já Receba, tome posse agora Receba, Ele é fiel Receba, ao som do céu Receba, pois rasgou o seu véu Receba, receba a sua bênção já Receba, receba a sua bênção já Receba, tome posse agora Receba, já foi sem dor Receba, receba a sua bênção já Receba,